Perto do Céu 4 de Julho Sacrifício mais excelente Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Hebreus 11, 4 Estes dois irmãos, Caim e Abel, representam toda a família humana. Ambos foram provados quanto ao ponto da obediência, e todos nós seremos provados da mesma forma. Abel passou pela prova dada por Deus. Revelou o valor de um caráter reto, os princípios da verdadeira piedade. A religião de Caim, porém, não tinha bom fundamento. Era baseada nos méritos humanos. Ele trouxe para apresentar a Deus algo em que havia interesse pessoal, os frutos da terra, produtos de seu trabalho, e apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar. Obedeceu ao trazer um sacrifício. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, ficou excluída. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e à adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto. Mas o registro bíblico nos mostra que houve um tempo em que a diferença entre os dois era grande. Essa diferença estava na obediência de um e na desobediência do outro. O apóstolo disse que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel aprendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte entre seu coração e a comunhão com Deus. Trazia morta a vítima, aquela vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. Confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e de que sua oferta havia sido aceita. Como Abel conhecia tão bem o plano da salvação, Adão o ensinou aos seus filhos e netos. Depois que Adão pecou, um sentimento de terror se apoderou dele. Sentia dentro de si um constante temor. A vergonha e o remorso torturavam-lhe o coração. Nesse estado mental, desejava estar o mais distante possível da presença de Deus a quem ele tivera tanto prazer de encontrar no lar edênico. Porém, o Senhor foi em busca desse homem que carregava tanto peso de consciência. E embora condenasse o pecado do qual Adão era culpado, ofereceu-lhe as palavras da graciosa promessa. A CIDADE NO BRASIL